No trânsito, escolha a vida. Este é o tema que órgãos vêm trabalhando este ano, em alusão à Semana Nacional do Trânsito, que acontece dos dias 18 a 25 de setembro, com o objetivo de promover a reflexão do condutor para diferentes situações. Os acidentes nos mostram que os condutores têm negligenciado algumas normas de trânsito e, infelizmente, isso aí acaba acarretando em uma série de acidentes que a gente vê circulando em grupos de WhatsApp, até mesmo em outras redes sociais, por exemplo, como o Instagram. Dirigir também exige do condutor respeito e equilíbrio emocional. Em Marabá, por exemplo, em plena Semana Nacional de Trânsito, uma discussão envolvendo dois condutores virou tentativa de homicídio. Um vídeo feito de celular por quem presenciou a situação de perto, mostra o exato momento que o motorista de uma caminhonete joga o veículo para cima do motociclista. Meu Deus do céu, o que é que o cara fez? O vídeo que circula nas redes sociais foi registrado exatamente aqui, nesse trecho da BR-222, no Cleurbano de Marabá, após uma discussão no trânsito entre o motorista da caminhonete e o motociclista. A situação foi parar na delegacia de polícia. O caso chamou a atenção de policiais militares ao passar pelo local. O vídeo aqui foi apenas uma parte de uma série de acontecimentos anteriores. Há informações que tudo teve início por conta de um desentendimento nesta rotatória, localizada próxima ao terminal rodoviário do quilômetro 6. Segundo o boletim de ocorrência, cujo tivemos acesso, o motociclista acabou quebrando o retrovisor da caminhonete. Depois disso, iniciou a discussão no trânsito. No relatório, o policial também deixa claro que o proprietário da caminhonete percebeu que o condutor da motocicleta, que é policial penal, estava armado. Depois disso, o motorista da caminhonete seguiu o seu destino. Mas, ao perceber que estava sendo perseguido pelo motociclista, o motorista se sentiu ameaçado. Motivo pelo qual resultou na situação que teve grande repercussão em Marabá. O motorista da caminhonete responderá por tentativa de homicídio. Já o motociclista, segundo informações, apesar do susto, passa bem.